Caralho, os caras tão nervosos aqui, véi. V2! Agora que eu vi! Mais um, véi! Agora a gente ruxa. E aí, gente? Eu vim com vocês, quem fala é o Curve, trazendo mais replay comentado. E, mano, esse vídeo de hoje a gente vai estar jogando com uma arma, que pelo amor de Deus, mano. Isso aqui devia ser banido do COD, cara, que é a Carabin, com Stop Empower. Ela tava na playlist do fim de semana, mas não tem mais como usar a classe desse jeito. E, mano, o vídeo de hoje vocês vão ver não um, não dois, mas três V2 que eu peguei com ela. O vídeo vai ficar um pouquinho editado, porque não dá tempo de postar as partidas inteiras, senão vai demorar demais, saca? Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem desses tricks aí. Às vezes eu dou uma camperada, às vezes não. Então, comenta aí se você achou uma bosta. E no mais, é isso aí, mano. Valeu, falou. E fica com o gameplay. Toda hora. Nossa, Henrique do céu. Toda hora você tá caindo? Tô. Mas é do quê? Da pare, do jogo? Da pare e do jogo. Nossa, velho. Tá uma dança, velho. Tá uma dança, velho. Nossa, eu tô jogando muito esperto, velho. Tá com quanto? Tô com 10. Quase que eu morri agora. Foi muito pouco. Hã? Flag Tower. Atrás, Henrique. Em cima, na verdade. Boa. Ixi, olha os caras na ar, velho. Caralho, tô vendo se eu não morro, velho. Tô vendo muito se eu não morro. Tô no Street 15, hein. Nossa. Ah, não, velho. Pô, essa artilharia, velho. Puta merda. Eu não consigo... Eu não consigo ver nada, mano. Tudo treme. O tempo todo. Batei o Enzo, está em andamento. Caralho. Nossa. Cara, eu caguei um noscope muito cagado. Você não tá entendendo o nível da cagada que eu dei. Caralho, velho. Tem cara na ar. Tem cara no lado de lá. Agora fodeu. Olha a granada vindo pro meu rumo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô no 20 e tantos, velho. Tô segurando pra caralho. Nossa. Olha, o cara me deu um hit fudido agora. Nossa. Os caras estão tacando granada aqui. Os caras estão fazendo de tudo, velho. Caralho. Os caras estão nervosos aqui, velho. V2. Agora que eu vi. Mais um, velho. Agora a gente ruxa. Cara, eu tô falando. Não tem como, velho. Essa é a sniper mais forte do jogo. Olha o que eu vou fazer agora. Caralho, velho. Oh, na moral, é muito easy, velho. Chega a dar dó dos caras. Filho, não tem nem o que fazer, velho. Pode dar pré-file se quiser. Olha. Olha o jump. Double. Double. Vai ser balinho. Henrique, tem que passar aí? 90 barra 9. Porra. Só de sniper, mano? Caralho, o bagulho tá nervoso, hein? Putz, mas vai ser uma galé aqui, hein? Ah, eu vou jogar no quintal, de boa. Vai, porque encheu aqui. A hora que abrir espaço, eu te aviso. Ah, não, de novo, velho. De novo, os caracacãs granada. Ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, velho. Como é que vai ser assim, mano? Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ó, já tô com streak de 10 de novo, hein? Vamos ver se eu consigo manter. Nossa, se esse cara me mata. Eu ia sofrer, velho. Vou dar uma camperada aqui de leves. Nossa, tô com medo dos caras. Bem, se esses caras... Se esses caras me sentem essa janela aqui, eu tô fudido. Tô com 15 de streak. Nossa, me stunaram. Nossa, fudeu. Os caras manjaram aqui do meu lugar. Beleza, tá suavão ainda. Vou sair daqui, não. Nossa senhora. Quase, velho. Quase que eu morro. Tô com 20, hein? 20 é alguma coisa agora. Parece que virou spawn, mas eu não sei. Virou, 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 virou. Peguei V2. Caralho, velho. Muito fácil, velho. Oh, não tem lógica. Peguei. Cara, não tem lógica. O tanto que é fácil, velho. É muito fácil, mano. Caralho. Eu vou tentar mais um. Eu vou tentar o double. Será que vai sair? Vai, não. Faleci, ó. Pelar mais. Vai ter cara aqui em cima. Ai, não, né, amigo. Nossa senhora. Caiu uma granada no meu pé. Cara, tá ridículo. Tanto que tá forte esse sniper. Cara, olha isso, Henrique. Presta atenção. Olha que negócio absurdo. Depois, teve mais um, velho. Depois, teve mais um, velho. Caralho, viado. Você tem uma bala nos malucos. Tem cara aqui, mano. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Que molecadinha essa pequinha. Caralho, viado. Sai daqui. Vai, tortinho, velho. Tô 15 e 0. Tô 15 e 0. Cadê os caras? Caralho, tô no 20, velho. Não é possível ter que camperar atrás do carro. V2, viado. Olha. Coisa linda. Que bosta. Que v2 mais camperado, velho. A aeronave de reconhecimento está pronta. É o Leandos A. Minha mão, velho. Comando B. A aeronave de reconhecimento. O volo de reconhecimento foi completo. Nossa senhora. Caralho, velho. 111 kills. V1, go stay.